Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniel Ferreira da empresa Máquinas Vessáteis e hoje será um grande prazer vos apresentar a serraria portátil Vectron. Vamos lá! Bom, atualmente nossa empresa conta mais de 30 anos de experiência trabalhando com madeira e mais de 10 anos sendo referência no mercado brasileiro no quesito fabricação de serraria portátil. Hoje nós contamos com dois modelos aqui para apresentação, o modelo Vectron 3530 e o modelo Vectron 2320, a qual será um grande prazer vos apresentar. Aqui atrás de mim está o carro de transporte Vectron, uma estrutura muito utilizada para facilitar o transporte da serraria inteira montada. Atualmente esse carro de transporte tem sido uma das referências também, um acessório de destaque da nossa serraria, a qual permite de forma muito eficiente o cliente transportar a máquina inteira montada. É uma estrutura que é aclopada aqui no trilho da serraria, pneu aro 14 e acompanha também engate de reboque no caso deste modelo 3530. É uma estrutura que facilita muito a locomoção da máquina inteira, seja dentro da propriedade, dentro da fazenda ou até mesmo dentro da mata, quando o cliente precisa aproximar mais da tora, qual vai fazer o serviço. Bom, chegou no local, é muito simples de tirar o carro de transporte, ele é montado através desses parafusos e com sistema também de enrache rápido, onde o cliente consegue retirar as colunas e ainda está do trilho e a máquina já está pronta para o serviço, como a gente consegue ver aqui mais à frente. Então moçada, aqui atrás de mim está o modelo Vectron 2320, será um grande prazer vos apresentar. É um equipamento que tem se destacado atualmente no mercado em questão de venda, é excelente, tanto para você que quer ter uma produção na sua própria propriedade, consumo próprio de madeira, como até mesmo trabalhar atendendo pedidos de cliente, tem uma ótima produção. Então, cerca de 8 metros cúbicos de madeira serrada a dia. Bom, vou apresentar um pouquinho a máquina para vocês. É uma máquina que conta com sistema de trilho bipartido, é compatível com toras de até 6,10 metros de comprimento para trabalhar com folga. Em si, a máquina tem 8 metros de comprimento montada. A estrutura também permite com que a máquina serre toras de até 1,70 metros de diâmetro. Aqui nesse guincho, você consegue nivelar a altura do trilho para estar serrando todo e qualquer tipo de madeira. É interessante também repassar aqui que esse sistema de guincho é independente em ambas as colunas da máquina. Justamente para quando você estiver em um terreno inclinado, um terreno que não é totalmente plano, ou até mesmo a tora sem regular, você conseguir nivelar a altura do trilho ao terreno, e assim você está conseguindo trabalhar de forma nivelada. Em relação ao disco de corte, ele é fabricado em aço alemão, e é um disco fabricado exclusivamente para a serraria portátil Vectron. É um disco que permite fazer corte de até 20 centímetros direto na madeira. É perfeito, ideal para vingamentos de até 20 por 20, prancha até 40 centímetros, e qualquer medida abaixo dessas aqui, ela tira também tranquilamente. É muito interessante também você notar que a máquina conta com sistema de proteção ao serrador. Todas essas estruturas aqui em amarelos, em volta da serra, é justamente para fornecer o máximo de segurança ao serrador. Com relação à montagem do equipamento, ela é muito simples. Ela é feita toda no sistema de engate rápido, conforme você pode acompanhar aqui. O trilho é bipartido para facilitar na montagem. A coluna basta aclopar aqui no trilho, através do engate rápido. O cardan também é no sistema de engate rápido, e também ele é bipartido, com as estruturas de 4 metros. Esse engate rápido tem tanto nessa ponta aqui da direita, como na ponta da esquerda, além de contar também com o sistema de engate de reboque, que também é no engate rápido, que acompanha o carro de transporte da serraria. Então, por que escolher a Vectron? Bom, se você está procurando alta produção, praticidade no serviço, maior eficiência, essa é justamente a proposta da Vectron. Buscamos construir um equipamento simples de trabalho, fácil de se trabalhar, com alta produção, onde não tenha dificuldades ao cliente, tanto em encontrar peça de reposição, seja no seu mercado ou até mesmo conosco, e produzir demais. É um equipamento que, por si só, ele com 2, 3 meses de serviço ali já se quita. É um equipamento que conta também com toda uma garantia, conta com um ano de garantia por nossa empresa. É um equipamento que é fabricado em aço e carbono também, então, dando a maior robustez e durabilidade ao material. A gente conta com uma equipe especializada, que lhe atende nas questões de pós-venda e assessoramento também. A gente tem uma equipe que lhe dá todo esse suporte. E assim, com a Vectron, nós buscamos, acima de tudo, é fortalecer realmente uma parceria junto ao cliente. Para nós, o mais importante é realmente a sua amizade. Nós buscamos formar esse vínculo, essa amizade com o cliente, tanto que você pode acompanhar em nossas redes sociais, verá que a maioria dos nossos materiais são os próprios clientes que encaminham para a gente, encerrando com o material. Então, tenha certeza que você será também um amigo, será um parceiro, juntamente conosco, nessa jornada. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti